Ouça, a partir de agora, programa Batizados e Enviados, a missão não para. Realização, Conselho Missionário Diocesano. Apresentação, Padre Irineu. Olá, missionários e missionárias. Está começando o nosso programa Batizados e Enviados, a missão não para. O nosso espaço missionário na Rádio Web Diocese de Colatina. Celebramos hoje, em nossa Diocese de Colatina, um dia especial. É o dia de celebrarmos nossa Padroeira Diocesana, Nossa Senhora da Saúde. Pedimos que Maria Santíssima, a estrela da nova evangelização, abençoe o nosso povo sofrido e maltratado por tantas doenças físicas e espirituais. Nossa Senhora da Saúde, interceda por todos nós, de modo especial, pelo fim da pandemia e pela cura dos infectados pelo Covid-19. Pedimos ainda que Nossa Senhora da Saúde, interceda por todos os prefeitos e vereadores eleitos, para que possam se comprometer sempre com o bem comum, dando prioridade aos mais pobres e abandonados. Em nosso programa de hoje, teremos a participação de Irmã Jussara e também da leiga Regina, do Conselho de Leigos da Diocese de Colatina. Continuando nossa reflexão sobre a encíclica social Fratelli Tutti, refletiremos hoje sobre o capítulo 2 do documento, que tem como título Um Estranho no Caminho. O capítulo 2 faz uma análise da passagem bíblica do comumente chamado Bom Samaritano, que socorre o homem caído no caminho. O Papa Francisco diz que precisamos dizer O Samaritano, e não Bom Samaritano, para não sermos preconceituosos com o povo samaritano. É a passagem de Lucas, capítulo 10, versículo do 25 ao 37. O Papa nos faz um convite a nos colocarmos no lugar de cada personagem deste texto, perceber o abandono dos sofredores, nosso desinteresse por eles, nossa indiferença. No caminho da vida, inevitavelmente, iremos resbarrar no homem ferido, e não podemos deixá-lo no caminho. Resumindo, o Papa vai ser taxativo e dizer que no fundo existem dois tipos de pessoas, as que cuidam do sofrimento e aquelas que passam longe. O homem caído no caminho é vítima dos salteadores, e vítima também daqueles que passam pelo caminho e olham para outro lado. Quem faz isso é cúmplice dos salteadores do caminho. Somos chamados a recomeçar, a promover processos de transformação, que possam reabilitar e dar apoio às sociedades feridas e a todos aqueles caídos pelo caminho. As grandes dificuldades são oportunidades para crescer, e não uma desculpa para a tristeza inerte que favorece a sujeição. Esses são alguns pontos do capítulo número 2 do documento Frateri Tutti, Procure na internet, você encontra gratuitamente o documento oficial no site do Vaticano. Olá, caros ouvintes, missionários e missionárias. Eu sou irmã Jussara, irmã mínima da paixão. Vamos conversar um pouco sobre a vida missionária na Amazônia, ser missionário. Em nossos tempos, não há como falar de vida e missão na Amazônia sem trazer presente alguns apelos que o Papa Francisco apresenta na encíclica Laudato Si, em que ele convida a todos a uma grande virada, que consiste em abrir-se para uma ecologia integral, que inclua claramente as dimensões humanas e sociais, superando os limites de uma ecologia ambiental. Isso representa uma forma de viver na Terra com o sentimento de pertencer a ela. Somos filhos e filhas da Terra que nos abriga. A Terra é a Mãe que nos acolhe e nos protege. Por isto, nenhum ser humano tem o direito de explorar, dominar as criaturas e a criação, dominar a natureza, devastando-a em nome da ganância, reduzindo o oxigênio que hoje milhões de pessoas clamam por ele ao ver sua saúde e vida ameaçada. Segundo a Bíblia, a Terra é um jardim onde Deus tem prazer em passear. E a primeira vocação do ser humano é a de ser jardineiro, jardineira, guardião, pois recebeu do Criador a missão de cultivar e guardar a criação, como vemos no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 15. O Papa insiste em dizer que é urgente proteger a nossa casa comum. A laudato si é uma expressão de clamor da Terra pelo seu mau uso por meio da humanidade. É necessário internalizar que tudo está interligado como se fôssemos um. Todo o universo material é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho sem medida por nós. O solo, a água, as montanhas, tudo é carícia de Deus. O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta. O seu ar permite-nos respirar e a sua água vivifica-nos e restaura-nos. Encontramos no número 2 da laudato si, estas expressões. São expressões em que fundamenta que todos nós somos interligados, que nós dependemos da água, do solo, da rocha. Nós dependemos, tudo está ligado e nós precisamos de tudo isso. Por isso, precisamos cuidar com carinho. A laudato si trouxe muitas iluminações e pistas de ação para os missionários e missionárias que chegam na Amazônia. Assim como para cada ser humano, sendo cristão ou não, o chamado é voltar para a essência. Por isso, é necessário nos fazermos algumas perguntas. De onde viemos? Quem somos? Onde queremos chegar? Será que as nossas ações estão contribuindo para mais vida na face da Terra? Estamos conscientes de que tudo está interligado na criação e nós, criaturas, fazemos parte desta interligação? Com esses questionamentos que devem nos levar para a mudança de posturas que correspondam à nossa vocação de sermos co-criadores com o Criador, mais amorosos e cuidadosos com a Terra, nossa casa comum. Só se poderá, como missionária e missionária, seja na Amazônia geograficamente, seja na Amazônia localmente, passar para a mentalidade de uma cultura de ecologia integral. Então, somente com esses cuidados, com esse amor pela Terra, pela casa comum, é que nós poderemos, como missionários, passar da mentalidade de uma cultura que seja mais ecológica, mais integral. Em nossa vida e missão, somos chamados a rever nossas posturas para despertar a consciência ecológica através de nosso testemunho de evangelização e, assim, assumir gestos de cuidado para com o meio ambiente. E esses cuidados podemos dizer concretamente, o reduzir. Vemos aí quanto consumismo, quanta coisa se tornando lixo e prejudicando o nosso meio ambiente. Então, um dos gestos que precisamos ter é reduzir, reduzir aquilo que adquirimos. Vamos reciclar, reutilizar, replantar. E nós vamos, então, fazer uma pequena pausa e daqui a pouco voltamos com uma experiência missionária de uma religiosa que se encontra na Amazônia. E, assim, então, voltamos dizendo que a vida religiosa, tanto feminina quanto masculina na Amazônia, contribui com uma ecologia integral, a partir da sua missão em defesa da floresta, com toda a sua biodiversidade, bem como em defesa dos povos originários, com suas culturas e espiritualidades. Vou contar o testemunho de uma religiosa da congregação de Maria Imaculada, que está como missionária na Amazônia. Então, ela diz, Deus criou a Amazônia como lar para muitos povos e ela fica sempre de braços abertos para receber os missionários que vêm de diferentes lugares do mundo. Deus me deu esta oportunidade de viver neste chão maravilhoso para continuar a missão que ele me confiou. Ser missionária na Amazônia é um grande privilégio. É também enfrentar as dificuldades e os desafios com coragem, tendo confiança na graça de Deus. Vivo minha vocação missionária com amor e autenticidade, na simplicidade cotidiana, junto com o povo, buscando inserir-me na realidade como aprendiz. Observo e me esforço em conhecer a cultura e o estilo de vida do povo com seus valores e religiosidade. Para mim, tem sido importante ser simples e humilde, estar com o povo e aprender com ele. E é preciso também eu ter um coração aberto para amar e aceitar a diversidade cultural. ser generosa e disponível para testemunhar o evangelho com coragem e ver o rosto de Deus brilhar sobre tantos rostos sofridos. Foi para isso que eu recebi essa vocação. Os povos originários nos ensinam os valores, principalmente o amor, a partilha, a sinceridade, a generosidade, a paciência, a união, a espontaneidade, a fé e a confiança em Deus. Além disso, aprendemos deles a não acumular e saber respeitar a Mãe Terra. Encerramos, concluímos então com esse testemunho desta religiosa que se encontra em missão na Amazônia. Obrigado, irmã Jussara, por ter topado o desafio de refletir sobre a vida missionária na Amazônia. Penso que três palavras que foram ditas devem ficar gravadas em nosso coração. Reutilizar, reciclar, replantar, além da urgência de reduzir o nosso consumo e promover uma ecologia integral. Obrigado por partilhar conosco o testemunho desta irmã religiosa da Correiação de Maria Imaculada, que está na Amazônia vivendo a missão. Pelo batismo, somos todos enviados em missão, enviados a fazer de nossa vida uma missão. Nesse sentido, vamos ouvir agora o testemunho de Regina Rodrigues, do Conselho de Leigos da Diocese de Colatina. Regina participou conosco das lives missionárias do mês de outubro. Se você ainda não viu esta live, vale a pena procurar no Facebook da Diocese de Colatina e assistir. Vamos ouvir então Regina. O mês de outubro terminou, mas cada um de nós que é batizado e que tem a sua consciência com a sua fé é missionário. Se eu não estiver levando uma vida de missionário de Jesus e anunciando Jesus presente, com certeza eu não tomei uma atitude missionária, não assumi a dimensão missionária da minha fé. É dimensão permanente da igreja ser missionária. Precisamos testemunhar nossa fé. Nós, pelo batismo, somos anunciadores de Jesus e devemos fazer isso na nossa vida. Obrigado, Regina Rodrigues. Ela que é integrante do Conselho de Leigos da Diocese de Colatina e participa da comunidade São Brás, na paróquia Nossa Senhora da Penha, Colatina. Com estes testemunhos, queremos fortalecer entre nós a consciência de que, aonde estamos e com o que fazemos, somos chamados a ser missionários e missionárias. Entre em contato conosco. Mande seu testemunho missionário. Na ciência, ouviremos o testemunho que foi disponibilizado pelas pontifícias obras missionárias sobre a vida missionária na Amazônia. Irmã Jussara bem lembrou o documento Laudato Si sobre a ecologia integral. E quero lembrar também o documento que foi lançado no ano passado, Querida Amazônia, colocando em destaque os desafios de evangelizar neste vasto e ameaçado território. Assim, nós vamos refletindo ainda no mês de novembro os temas que foram assunto na última novena missionária. O Papa Francisco, na exortação apostólica pós-sinodal, Querida Amazônia, formula quatro sonhos para a Amazônia. Sonhos que nos inspiram a não parar, mas ir adiante. Esta é a força da utopia, nos move para a frente. No documento, o Papa fala dos seus quatro sonhos para a Amazônia. Sonho com uma Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja escutada e que sua dignidade seja promovida. Sonho com uma Amazônia que preserve a riqueza cultural que caracteriza este território e na qual brilha de maneira tão variada a beleza humana. Sonho com uma Amazônia que guarde zelosamente a sedutora beleza natural que adorna a vida transbordante que enche os seus rios e as suas florestas. Sonho com comunidades cristãs capazes de se devotar e de se encarnar na Amazônia, a tal ponto que deem à igreja rostos novos com traços amazônicos. No próximo sábado, a gente se encontra com a graça de Deus. A você que nos acompanhou das mais diversas localidades, nosso obrigado. Agora, vamos rezar e receber a bênção de nosso Bispo Diocesano. Vamos adiante, porque afinal a missão não para. E agora, em comunhão com nosso Bispo Diocesano, Dom Vladimir, oração e bênção de envio. Pai nosso, o teu Filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos seus discípulos o mandato, ide e fazei discípulos todos os povos. Recorda-nos que pelo batismo tornamos-nos participantes da missão da igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à igreja, ainda longe de ser realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo, Ele que é Deus conosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Como Jesus enviou em missão os discípulos, assim, em nome da igreja, eu vos envio. Ide e anunciai a todos a boa nova de Jesus Cristo. Amém. O Senhor vos acompanhe e vos recompense. Amém. Você acompanhou o programa Batizados e Enviados, A missão não para. Entre em contato conosco pelo e-mail comidcolatina arroba gmail ponto com.